A Oro Verde Cozinhas traz a exclusividade de toda a esquina e pra você, orçamentista, sem compromisso aí na sua casa. Liga, tira todas as suas dúvidas. Aquela cozinha ou dormitório do seu sonho, você vai comprar aqui, não vai? Dormitório, cozinhada, serviço e banheiro, o que você precisar é só ligar aqui. Com preços muito especiais. Presta atenção, esse dormitório completo com a cama... Super barato, 10 pagamentos de 390 reais. 10 pagamentos de 390 reais, é completo, é todo, inclusive com a porta de vidro, né? É isso aí, completinho. Agora, cozinha, a gente vai dar um exemplo, mas tem muito mais. Traga as suas medidas, não pode vir, conversa com o pessoal, eles vão até você. Essa cozinha, olha, é a parte do meio e a parte do canto, a parte de baixo e a parte de cima, completa. Sem os eletrodomésticos, sem granito, sem a coifa, se você quiser, eles montam o projeto todo pra você. É isso aí. Mas sem os acessórios, por quanto? 10 pagamentos de 240. Aí, se eu quiser pagar à vista. Essa semana, 20% de desconto. Tem que vir correndo pra cá, Oro Verde Cozinhas, esperando você, endereço. Rua Pedro Fioretti, 407, em Osasco, Avenida Inocência Seráfico, 61, em Carapicuíba e Rua Monteiro de Mello, 185199, na Lapa. Telefone. 36995740. A sua cozinha, do jeito que você sempre quis, na Oro Verde Cozinhas. Vem. Vem conferir.